Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 30 e eu vou começar mais um vlog. Vim preparar a mamadeira da Liza e ela tá me esperando, vamos lá ver ela. Oi? Oi? Você tá me esperando? Você tá me chamando? Tava? Olha isso. Eu não sei porque ele se enrola como um bebê na coberta, ó. Oi, amor. Chiquetetê. Chiquetetê, coração. Vou te dar. Bom dia da alegria e a tristeza. Oi, Chiquetê. Olha, gente, como se enrola, parece um bebê. Oi, bebê de mamãe. É o Luiz, filha. Você tá vendo o Luiz? Olha. Olha como você acorda carinhosamente. Acorda, filho. Acorda. 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 Ai, ele vira assim, um bolinho de coberta. Tão, 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 tão. E tem alguém aqui em cima de mim querendo aparecer. Deixa eu virar. Bom dia. Bom dia. Da alegria. Ah, tô de pé. Tante talanxiqui tanqpsi lanqpti tanqqui tanqtiki 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 tanqtunks. boneco doido, boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem para o povo ver se balançar, boneco doido, vai boneco doido, parece um boneco doido, ei lasqueira, iupi, vai filha, tá bom, vou parar essa mão aqui, ficou de pé, agora vai dançando, nossa gente, que isso, tcharam, ai gente, nós levantamos, eu passei aspirador na casa, tomei café, dei café para a Laysa, e fiz meu higiene pessoal, obviamente, e agora nós vamos no mercado, eu só não filmei essas coisas para você, porque foi tudo bem rápido, porque eu gosto de fazer isso antes do Luiz Henrique sair, porque daí assim ele me ajuda a olhar a Laysa, e ele já saiu, já tem um tempo, que agora são 10h25 da manhã, e eu vou ali no mercado comprar umas coisas para fazer comida para a Laysa, que acabou a comida dela, e na verdade, gente, a Laysa já está comendo a nossa comida, né, tudo que eu cozinho para a gente, ela já come, só que às vezes, quando tem comida muito seca, por exemplo, hoje que eu quero assar coxinha de frango, aí são comidas secas, que fica difícil dar para ela arroz com frango só, então eu sempre gosto de ter uma papinha mais molhadinha para poder juntar, sabe, para quando eu faço essas comidas secas, sim, então por isso que eu vou lá comprar uma coisa pouca, eu acho que batata, cenoura já tem em casa, é pouca coisa, e é isso, ela está de rabo de cavalo, olha, deixa eu mostrar seu rabo de cavalo, deixa eu mostrar, olha, aí, já está dando para fazer rabo de cavalo nela, nossa, gente, já está tão fresquinho, mas eu não sei se é porque está passando o taifu, né, como fala em português, tufão, acho que é tufão que vocês falam, não sei, mas está tão fresquinho, e isso me preocupa, porque eu estou com medo de já esfriar, olha como está o tempo, olha, tem umas nuvens, só que eu acho que logo esfria, porque já está começando a escurecer mais cedo, isso me preocupa, nossa, será que meu marido jogou o lixo? Olha, a lixeira daqui, gente, eu não sei se eu já mostrei para vocês, é assim, olha, a daqui da minha rua, cada rua aqui, ou cada bairro, assim, cada lugar, né, cada comunidade, sei lá como fala, tem uma lixeira, e daí, para cada lugar tem o calendário certinho dos tipos de lixo e tudo mais, aqui os nossos, ó, hoje é terça-feira, então hoje é queimável, aí tudo que for queimável, você joga aqui, e na nossa aqui, a gente não precisa usar uma sacolinha própria, nem nada, né, nem por nome, nem nada, mas em algumas regiões precisa ser uma sacolinha específica, e em alguns lugares também precisa por nome, e tudo isso, gente, o lixo aqui tem que ser bem certinho, bem limpinho. Hoje eu fui tão crente que eu ia filmar dentro do mercado para vocês, gente, mas estava cheio, eu ia morrer de vergonha, minhas compras estão aqui, e hoje eu achei bastante coisinhas para gravar vídeos, fiquei feliz. Gente, japonês, eles ficam encantados com o filho de estrangeiro, porque eles acham bonito, porque tem olho grande, né, as crianças têm olho grande, tem aquela dobrinha do olho, que japonês não tem, então eles ficam encantados quando vêem crianças estrangeiras, assim, todo mundo para, quer conversar, quer perguntar, quer falar, né, vilha? Eu pareço feliz no mercado. Vou mostrar o que eu comprei para vocês. Essa sacola aqui é só de coisas que eu comprei para gravar vídeo, Então, vocês vão ver em vídeo. Eu comprei pão, né, meu pãozinho integral, que eu amo, esse pão é muito bom. Comprei pão para o Luiz, batatinha, uma abobrinha. Gente, que por sinal, em uma vez no vídeo eu mostrei isso aqui, vocês perguntaram para mim, não é pepino, não, quis morrer com isso, viu? Que isso, minha gente, é abobrinha, ó. Tá vendo? Ela é bem fininha. Tem maior e mais grossa também, hoje só tinha assim. É iogurte de baunilha. Esse aqui é o melhor iogurte de baunilha que tem aqui, gente, muito bom. E furicatê de ovo, que o Luiz Henrique também não fica sem, que é esse pozinho aqui, ó, de ovo com algas e uns temperinhos. E o Luiz Henrique coloca em cima do arroz, exatamente como está aqui na foto, ó. Ele ama comer assim. Então, isso daqui é o complemento de mistura para ele, sabe? É tipo isso. E foi só essas coisinhas que eu peguei. Ah, eu comprei isso daqui também. Comprei essas forminhas também que eu achei lá, ó, de furta-cor. Eu achei linda. Eu achei linda e eu nunca vejo essas coisas no mercado. Então, eu peguei... Não porque eu vou usar em alguma coisa agora, mas para ter guardado. Porque como ela é furta-cor branquinha, eu posso usar em qualquer coisa, né? Para festinha de qualquer pessoa. Então, eu peguei essas quatro bandejinhas aqui. E foi isso. Já descongelei a carne, descongelei para a Laysa e para a gente. Ela está aqui brincando com os potinhos. A criança ama um lixo, né? Eu falo que não precisa de brinquedo, cara. A Laysa dormiu e agora é a hora que eu tenho que ser ninja, sabe? Desci uns paninhos, porque ela estava sem aqui. E ela só dorme segurando o pano. A gente tem que ser ninja. Tem que fazer tudo o que precisa bem rápido, porque agora é 11h16. Então, ela provavelmente só vai dar um cochilo, porque eu não dei leite para ela. Mas ela não está comendo por causa dos dentinhos. A gengiva dela está muito inchada, tadinha. Então, dá dó. Por isso que eu vou fazer agora uma papinha. Vou tentar deixar... Ai, que susto! Ai, meu Deus! Vocês estão vendo aqui, ó? É eu mesma. Ai! Que susto! Até esqueci que eu... Vou tentar deixar a papinha dela bem molinha para ver se ela consegue comer, né? Falei que ia ser só um cochilo. Não deu tempo nem de eu terminar a comida dela. Eu só falei com uma amiga minha uma coisa que eu tinha para falar. E deu tempo de eu picar as coisas. Eu piquei a carne e piquei os legumes. Aqui tem batata, abobrinha, cenoura e tomate. E temperei também o frango que eu vou fazer. E daí ela já acordou. Então, vou lá pegar ela para mim poder refogar essas coisas. Para ela poder comer logo, porque ela deve estar com fome. E também o Luiz vai chegar daqui a pouquinho, porque já é meia de 16. Então, ele já está para chegar e ela está acordada. Ela está curiosa, olhando o que é essa sacola que está na frente dela. Acho que vocês nem vão conseguir ver. Eu vou ir lá. Oi? Oi, Juju! O que você está fazendo aí? Já ia mexer na sacola, né? Já ia. Gente, essas roupinhas aqui eu comprei para a Liza ontem. A Roberta do Lavanda Flowers falou no vídeo dela que estava na promoção e eu fui lá. Vou mostrar para vocês. Se você mora aqui no Japão, gente, e gosta de uma promoção, corre lá. É a Nishimatsuya, mais conhecida como Loja do Coelhinho, né? E está bastante coisa em promoção. Então, eu peguei essas coisas para o ano que vem, tá? E essas roupas estão tudo com 50% de desconto. Então, eu peguei... Vou mostrar rapidinho. Peguei essa camisetinha. E eu peguei número 90, porque esse ano a Liza está usando 80. Então, ano que vem, acho que vai ser 90, né? Peguei essa daqui, que é de pinguim. Elas saíram por 230 ienes, mais ou menos. 230 ienes, tá, gente? Peguei essa camisetinha. E é tudo o mesmo valor, tá? Essas que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui. Olha essa daqui! Que linda! Essa daqui só tinha tamanho 95, mas eu peguei mesmo assim, porque ela está muito linda. E como é camisetinha, então, tudo bem, né? Olha. Peguei esta pink com flor. Amei. Esta azul. E esta de flamingo. Esta daqui a Rô também pegou. Quer dizer, eu peguei igual a dela. Aí, de short, assim, não tinha muita coisa. É, eu peguei 5. Eu peguei este daqui, que estava o mesmo preço das camisetas, 236 ienes, mais ou menos. Este shortinho. Este shortinho. E eu peguei 95, porque eu achei ele muito pequeno, assim. E a Lays, ela é bem bunduda. Peguei este. Também estava o mesmo preço. Este daqui estava 600 ienes. Você vai cair. E ele é um short side. Achei que ela ia cair. É um short side, ó. É um short side, ó. Achei lindo. Cinza. Peguei este aqui. 200 e pouco também. E peguei esse jeans aqui. Que é tipo um bermudão jeans, comprido. Ó. E peguei um setinho de meia. Na verdade, eu queria... Preciso de uma meia branca pra usar com o sapatinho dela. Mas eu não encontrei. Então, por via das dúvidas, eu comprei esse seto aqui, que vem 3. Só pra poder pegar essa branquinha aqui. Peguei também um pijama, que estava 779 ienes. Esse daqui. E, por último, eu comprei essa blusa aqui. Ela não estava na promoção. Eu paguei 979 ienes. E eu só peguei porque ela era a última. Então, eu peguei porque eu fiquei apaixonada. Olha que linda. Olha. Eu amei. E ela é aqueles moletons forrados, sabe? Eu amei, 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 amei. Então, tive que pegar, né? Foi essas as comprinhas que eu fiz. Ah, e eu comprei um cadeirão pra Liza. Finalmente. Eu vi lá um e eu achei que ele estava um preço bem em conta. Eu paguei 4 mil ienes. Depois eu mostro pra vocês. Só que ontem não deu tempo do Ítalo montar. Então, eu mostro na caixa. Em um outro vídeo vocês vão ver ele montado, tá? Que... É, foi isso. Eu paguei 4 mil ienes. Todas essas compras, gente, todas essas roupas, mais o cadeirão, deu mais ou menos 10 mil ienes, tá? Hora da mamãe almoçar e eu vou comer o meu... Ô, bentô. Minha marmita. Sim. Quem me acompanha lá no Snap viu que eu tô fazendo uma marmita assim, ó. Pra eu conseguir comer direitinho. Tem carne de panela, duas colheres de arroz e legumes. Mostrei lá no Snap, vou mostrar aqui. É mais ou menos o tamanho da minha mão, tá? Pra vocês terem uma ideia. Porque olhando no vídeo eu acho que parece muito grande. Então, eu vou comer. Laizinha já comeu e Luizinho também já comeu. E agora ela tá aqui passando no lixo. Posso conhecer... Ô, Liza! Dona Liza! É, já percebi que o lixo vai ter que mudar, né? Ô, ô! Vai, filha, vai filha, vai filha. Ó, olha ele. Olha. Olha, Laiz. Olha. Ela acordou agora há pouco, tá todo descabelado. Tão bonitos. Miguel! Esmigo. Dê. Ô! Esmigo! Ó, Esmigo! Esmigo! Vamos mudar o nome dele pra Esmigo. Vem, Esmigo! Pega ele, Liza! Pega ele, Liza! Pega, bebê! Ih, mamãe! Eu quero puxar o rabo dele, a orelha dele. Ele não deixa! Eu quero! Só uma puxadinha! Ai, gente, é que é sono! Que é sono! Eu vim aqui pra finalizar o vídeo. É, eu tô armada assim, porque eu tava gravando a introdução de um vídeo e tirando umas fotos que eu precisava fazer. E, então, é isso, gente! Eu gravei pouquinha coisa e, mesmo assim, acho que o vídeo vai ficar longo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me acompanha pelas redes sociais, me acompanhe por lá, porque eu mostro bastante coisa no Snap, principalmente, Instagram e Fanpage. O link de todas as redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo pra você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dá bye-bye! 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 Isso, amor! Bye-bye! Dá tchau, Miguel! Só você não tá dando bye-bye? Bye-bye! 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 Voltei aqui rapidinho, gente, só pra registrar esse momento, até pro Luiz guardar de recordação. Ele tá... É... Escrevendo uma... O que foi, filho? O Luiz Henrique tá fazendo uma lembrancinha pros professores que ajudou ele nas lições de verão, sabe? A gente foi ali, comprou uma barrinha de chocolate, comprou uma cartinha, né? O cartãozinho. O Luiz escolheu esse aí, ó. Vem, já vem com... O que é? Velocinho. Aí, nós estamos colocando ele nesse saquinho aí. O Luiz tá bem triste, porque ele tá... O Luiz, ele se apega bem fácil às pessoas. Principalmente se as pessoas tratam bem ele, ele se apega bem. Aí, ele tá triste por isso. Né, filho? Ó, que bonitinho que ficou. E ele escreveu o nome, ele mostra aqui. Ali, ó. Pra quem quer pra amanhã ele saber. Por causa da cartinha, né? E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó.